Não é o macarrão do miojo, é o tempero da câncer O tempero do miojo da câncer? Fudeu galera Ainda bem que eu não uso o tempero mesmo É, recentemente o que eu faço com o miojo é não colocar o tempero e depois colocar requeijão e tal Isso, exatamente Requeijão, queijinho, aí você seca bem assim, você tira bem a água do miojo Aí você coloca um requeijãozão, joga um queijinho por cima Ah não, relaxa, aqui a gente fica... É, do que você gosta de jogar, Login? Ah, mas eu jogo o que sobrar, tanto faz Porque o Thermite vai ser o... O Jabota, o Pativi vai ser Thatcher O Patero vai ser o... A Ashe Jogo de Twitch se precisar Joguei de Twitch no camp É, eu jogo de Twitch também Mano, eu jogo de Twitch e Thatcher Se vocês fizeram, eu jogo de Thermite também Mas tem o Jabota, né? Não, o Jabota vai de Thermite então O Jabota é o rei do Thermite Sim, só... Liga aí, pra frente Liga agora, né? Poxa, que a última vez que eu joguei isso aqui foi no campeonato, mano Meu Deus Ih, Login, não me assusta assim não, querido Não faz isso não, querido A gente tá contando com você Eu vou ficar madrigando o time inteiro, velho Jogando essa porra Você que vai carregar o time, querido Tá bom, a gente que vai A gente tá aqui só pra batataça Bom, eu já matei os dois lá com o meu carrinho Então faltam só vocês pra ter a parte de vocês 10 segundos pra inserção Eu só tô resolvendo um pouquinho aqui Porra, só eu tô... Eu passei o drone... Eu pudei com o drone e o cara deu TK no outro cara É sério? É sério isso? Tira, você acredita no estéreo, mano? 2017 quase você acredita no estéreo Ah, mas esse duplo TK aí no time dos caras... Ah, eu não sei, eu não consigo acreditar Não foi TK não, é... Os caras entraram atrasados Não sei o que falar da pena sentido Ah, mano, foda-se Vou meter o SWAT Mete SWAT aí, ô estéreo Vai, calma, calma, calma Eu vou também, eu vou também Não, eu tô sem recharge Eu não consigo Eu vou meter aqui na cozinha A minha amartelada Ah, já estourou? Já foi Espera, mostra... Vai, mais não, vai, mais não Vamos junto, mais não, espera, mais não 3, 2, 1 e vai 1, 2, 3, vai Estourou meu bagulho, você acredita? Eu vi, eu vi Eu olhei pra você e falei Mano, o que você me... Eu não consigo, eu consigo matar Ah, mano, não fiz nada Eu só fiquei pulando lá na sala Que uma idiota Fique em frente Falei para o lado Se liga agora... Olha o Maginal na pistoleta Olha o Maginal na pistoleta Olha o Maginal... Tchururu Tchururu, diga, igão Fala, querido Jigglypuff? Esse é o time do campeonato? Esse é o time do campeonato, moleque Já virei que vai ser rola na cara, né? Ah, vai ser pirolada Vai ser pirolada Vai ser pirolada Não sei quando for o time da Xunzinha Da Xunzinha vai ser todo respeito Não vai ter rola na cara, não Da Xunzinha Não, mas do lado só vai ter 2 meninas Vai ter 3, Maginal Vai ser... Vai ser uma... Pirolada média Pirolada média Pirolada média Pirolada média Oh mano, eu tô tirando o caca do meu nariz Será que eu já boto outro? Vai ser a vantagem de você poder... De você não fazer a face scan, né? Pode cutucar o nariz Oh, cara Cutuca o nariz direto Pirolada média Ô, e na defesa, mano Na defesa, o que nós vamos? Eu vou de... Eu vou de Frost Eu posso ir dock ou frock? É, se vai de Frost Eu posso ir dock ou dock Eu posso ir dock ou dock Eu posso ir dock também Eu posso ir dock também Então eu vou de dock Então eu vou de dock Tô abrindo aqui meu joguinho aqui O que que você joga normalmente na defesa? Joga de Jäger ou... Eu? Mano, eu joguei de Jäger, de Blitz, de Doc Comunicação dos inimigos tem a localização do refém Afaneando inimigos Todo mundo todo assado, eu vou ficar com a refém aqui Eu tô de Frost, filha da puta Não, então, mas Shotga pra cara Tipo, três Shotga assim, porra Shotga, Shotga Caralho, eu cabeceei uma, mas eu juro, olha que da hora Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui de novo E se o Shotga da alegria Nossa, que da hora, tio Oh, se liga, Stere, se liga, Stere Vem cá, vem cá, isso aqui, isso aqui que tá Voa pra você, o monitor? Caralho, que fita Olha aqui, olha aqui, imaginal, imaginal Mano, isso é muito legal Esse aqui é legal Cima da gente, cima da gente Ó, já estourou a Claraboy aqui Eu vou tomar bocão, com toda certeza eu vou Eu sabia, mas a gente, né A gente tem a certeza, mas não desiste dos nossos sonhos Clarabola? Vou pegar o da Claraboy pelo buraquinho em cima, sim Pelo buraquinho em cima da sala, cuidado O buraquinho aí, pode ir Nossa senhora, já nem pus a cara, vai ver aqui É dois, é dois É a Ashe, é a Ashe e o Thermite na Claraboy Não da cara Ficou muito da hora essa camuflagem, hein, Pati? Deixa eu ver de novo Aperta F aí Ah, eu tô apertando aqui, Z Terror, moleque Ih, fudeu aqui, eu preciso de ajuda Need backup Não fica aberto, Pati, não, não, Pati Não dá, não tem onde ficar Vai pra direita no cantinho, mano A Claraboy não vai te pegar Pode ficar no cantinho da direita, Pati A Claraboy só pega se você tiver colado na paredinha ali Tá subindo aqui de novo Mas você não tá mais aqui, mano Não esquece de viagem não, queridos Eu? Não falei nada, nem que foi virado Sai aqui, sai aqui, mas eu acho que ele não consegue me matar, não Olha onde ele tá, mas não Tá na janela, tá na janela Não faço a mínima ideia das vezes que mentira Na janela, Ludin Ó a janela, pera aí A janela dentro do refém lá Cuidado, não vai, você vai da cara pra janela Ah, filho da puta, mano, achei que fosse da janela Cuidado, cuidado que tá na janela, eu acho Arrisquei Vai pro banheiro, Marcelo Eu vou pro banheiro, eu vou pro banheiro, eu vou pro banheiro Arrastando Não deu Chegou Pega puta, velho Ah, mano A Esther ali também, a Esther ali também Cuidado, o... Não vem aqui não, Esther, não vem aqui não, Esther Ô Esther, agora eu tô safe Ah, me matou lá dentro Para na missão, aliados eliminados A Esther, a Esther fez o olho pra frente O olho para o lado, o olho pra cima E se liga no mistério do cavaco Mas tinha um cara nas costas Os caras entraram por todos os lados Me andaram bem, hein Ficou um em cima, um na janela Um de um lado, um do outro Foi a carreta furacão atacando essa porra, hein E aí, clã, cadê a vaguinha pro pai aqui, pro pai entrar e salva a barra Calma, aí tu chegou, calma, cuzão, aí cuzão Já passou a caganeirinha, bota? Já, mano Ô, o Marginal tá mijando pelo cu aí também, mano Porra, mano, é nóis É nóis, nós somos os irmãos mijadores pelo cu aí, ó Exatamente, mano Eu e você já é gordo, tá ligado, mano Aí a gente mija pelo cu aí, é foda, mano Então, mano Tá fedido também, meu cocô Que delícia, velho Do nada, né, mano Não, porque o meu tá cheiroso, Marginal Você tinha que ver o meu ontem, mano Tá cheirosinho, seu? Tá cheirosão, cheirosão, cheirosão Se você visse, se você visse, ia até querer comer, Marginal Que de graça isso, meu irmão, caralho Cagar na cara, achei pesadíssimo Não, na casa, na casa Em cima ou embaixo? Caralho, patina Não, eu entendi na cara, é Eu não sei, foi lá pra que a gente Tio Gordos Tio Gordos e uma panqueca Tio Gordos e uma panqueca de bosta Ai, que horror Ô, mano, tô com maior vontade de jantar Não comi nada hoje Puta, da hora que a gente tá conversando sobre Passar a merda do Marginal na cara do Drizzy Caralho, tô com fome Ô, maior fome, pode falar de comida aí, na moral Não comi nada hoje Siga aí em frente Olha para o lado, se derriga na batida No ministério do cara Eu nunca destruí as canas Gente, alguém tem que ser muito responsável pelas câmeras A gente tem que começar a destruir a câmera Eu não consigo decorar as canas Ô, Drizze, Drizze, Drizze Vai tomar no cu Cara que cê descobriu Pô, tá quase... Gente, alguém precisa finalizar o cara lá Não tenho visão Não tenho visão, Drizze de cima Acho que cê consegue Ah não, consegui Ai, que mentira Eu matei Eu matei Me diz que eu matei Fila da puta Não matei Não dá pra não Mano, fez um xizinho na minha tela Véi Acordando, Tony Segura Não matei isso aqui Ai, caralho Ô, ô O que foi isso? Meu jogo tá bugando, mano Não faxou aí Ele... Às vezes eu abro... Não, eu abro a câmera e ele não volta pra câmera Aí tipo... Ele pega fogo, né? Continua na tela da câmera, mas pro jogo como se estivesse jogando Eu apertei G, tipo... Pra sair, sei lá E ele jogou granada Ele me matou Ô, ô, ô Tá quanto aí pra entrar, rapaz Eu quero um inimigo restante Liga aí Agora não me esqueci Vai esquerda, trás esquerda Ai, boa Boa, Luguin Boa, Luguin Nossa, você não aguardou Vai mirado, vai mirado Vai mirado, vai mirado, Luguin Eu não vi, porra Agora que eu vi Ô, Luguin e o Patif já... O Ministério já tá ligado na... Da... Combinado Caso eu não agirava a força Aliada Dentro do objetivo Dentro do objetivo, Luguin Ei, Drizzi Que foi? Que que foi? Ah, feia da... Já sabe do nosso combinado Tá aí na esquerda Na esquerda aí, ó Ele tá aí Boa, Luguin Caralho Aliados eliminaram as forças inimigas Como é que é, Jabuti? Repita aí, querido Ô... Ô, se a gente chegar na final Quem vai fazer? Não sei, querido Quem vai fazer? A gente vai botar estéreo Cada um uma letra E levantar a camisa Exatamente Da hora, gostei A gente vai... A gente vai... De cueca de elefante, mano Tá ligado? Com trombinho Nossa, demorou, né? Cada partida que a gente ganhar A gente tira igual o Stripper Tá ligado? Aquelas calças que abrem E fica balançando a... A tromba da elefante É, então Esse é o objetivo, mano Malandro falou que a carreta furacão Tá lá no... Na... Na... Na manifestação Lá Só não tem o fofão Mas não tem o fofão, não Matar o Popeye, o Nicky, o Goku O Popeye é aquele lá que caiu no rio? A música, a música, a música, a música aqui, ó Lá no meio do protesto aqui, ó Brasil Manda o link aí que você tá vendo Eu tô no Twitter Qual que é? A segunda música mais fechura Não, fica em frente, né? Não, fica em frente, né? O moleque gravou isso lá no protesto Que coisa ridícula Ai, ai... Os países estão sendo estudados, gente Sério é beijo Mano, meu teclado tá bonitão Vou botar pro tecladinho da micro-só Puta, é de novo o Drizzy? Que pinta, hein? Ah, não, não é possível Nossa, odeio quando eu batar, tem carrinho Aí, olha, tá show Liga aí Olha para o lado Olha para o frente Olha para o frente Liga na batida da frente que tá na frente Liga aí, frente Tu-ru-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Need backup Eee mulher Eee mulher Need backup Ih, eu fui avistado Nossa, esses caras são realmente bem chatos com esses carrinhos A minha vontade é estuprar a mãe deles Que gostoso E minha vaga, como é que fica? Oh, tamo entrando lá no e-mulher E-mulher, e-mulher Olhe o principal de vocês Entrou não? Tá na janela? Tá Opa, então espera aí Não, já entrou sim Não entrou não, não entrou não Ah não, jogou um drone agora Eu tô no e-mulher Ah, jogou um drone agora. Oh, pulou, pulou, agora entrou, entrou Não entrou não, não entrou não Tá passando coisa aqui em cima mano, que porra é essa? É o drone? Ah, agora entrou Entrou, 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 entrou Como disse? Já passou, passou pra cá Não, 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 tá em cima de você, em cima do pixel Bem em cima do pixel Vai, vai, acertou, 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 deitou, deitou, deitou Pô, Alec, finaliza aí pra ti, Fê Calma Aê, pô Martelado Ah, mano Tá na janela, na janela, na janela Na janela onde o cara morreu ali E tem outro atrás Vou dar a câmera aqui agora Olha aí Quem botou a C4 ali no cantinho da porta? Fui eu Ah, putz Caralho, boa, Drizzy Caralho, mano Caralho, que pixel OP da porra Pega aí, pega aí, pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Caralho, que pixel forte do caralho Ó, tem um na garagem Tem um na garagem, tem um na garagem Termite na garagem Aí mesmo, Luguin, você tá mirando Siga aí Siga aí em frente Olha para lá Siga o indigente Siga o indigente Humilha o indigente Como o indigente Dá um soco no indigente Saca fogo no indigente Siga para o lado Olha para o lado Vai termitar, vai termitar Vai termitar, vai termitar Vai termitar, margina Pegou 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 Boa Estéreo online Altermight vai entrar aqui É só o Altermight Tô com 9 bala, queridos Será que dá? Eu confio, né? Opa, agora eu tenho 8 Oito agora, oito agora Ô Drizzy, põe um endshot lá Aperta a B Põe um tiro Põe um tiro Ai O Luguin, o Luguin ficou ali para ser encoxado, mano Eu nunca vi alguém estregar tanta bunda em mim Olha lá, eu ficava indo para trás e rebolando Ah, vocês me fizeram ir para último, jura? Que mestiço, mano Que mestiço É, se liga no mistério Pô, de mestiço Mestiço, caralho, é mistério É, mistério do cavaco É, mistério do meu piru, mano Vocês sabem qual que é o mistério do cavaco? Eu não sabe, hein Ó, a Dex A Dex perdeu para o tio Kill Então a final lá, depois do nosso jogo, vai ser Au revoir